Toque de timbaleiro 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 Embalalá 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 Falto de balanço Aconte do mundo inteiro Foi criado na Bahia Salto dos orixás Com força de achar Porque o doble é reggae magia Embalalá Aconte do mundo inteiro Foi criado na Bahia E o sábado Que o doble é reggae magia Embalalá 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 Que isso meio e gostoso É esse meu pai Vem comigo, diga aí Vem com tranças negras lindas Toque do timbalé Vem com tranças negras lindas Toque do timbalé E a timbalada revitaliza Vem com tranças negras lindas Toque do timbalé Vem com tranças negras lindas Toque do timbalé E a galera levanta Quero ver É esse meu pai V монétiques Ibalalá Ibalalá Embalalá Ibalalá Ibalalá Embalalá Ibalalá Ibalalá Simba! Ei! Pena tudo, Jadson! Ei! Ei! Simba!